Qual é a clã? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que teremos de novo nesse patch 1.4 do Aethergazer que chegará pra gente no dia 10. Teremos vários sistemas novos que vão melhorar a gameplay do jogo e eu vou explicar eles aqui pra vocês. Elas já foram anunciadas alguns dias atrás, mas eu só gravei esse vídeo agora porque a Iostar não tinha confirmado se eles iam chegar nessa atualização ou mais pro futuro. Mas agora tá confirmado mesmo que dia 10 tá chegando tudo aí. Então vamos ver aqui como funcionam esses sistemas novos. Primeiro de tudo, nesse patch teremos dois ótimos personagens novos Rank S. Logo após a atualização do dia 10 chega a Atena, lindona, ótima DPS física, mas com uma mecânica um pouquinho complicada. Pra quem acompanha o canal pelos meus guias, fique tranquilo que como a atualização termina geralmente 11 da noite do dia 10, no dia 11 já deve ter aqui o guia completo dela com toda a mecânica explicada, esse guia, os phantoms, etc. Então se você tiver em dúvida de pegar ela, espera pra ver o guia e se decidir. Junto com ela chega a Randall, galera se não tiver como pegar ela de graça nos eventos, aqui eu aconselho a atirar pra pegar a Randall mesmo que você não queira a Atena. Ela é uma suporte muito boa e com certeza vai fortalecer sua conta. Na segunda metade do patch, por volta de uns 20 dias depois do patch sair, lá pra início de novembro, teremos o Okeanos, que muita gente aí tá ansioso. Aqui não tem erro, pode ir nele sem dó, ele é muito forte e é bem simples de jogar, sem mecânicas complicadas. Ok, vamos ver agora os sistemas novos. Primeiro teremos o novo modo Omega no Hazard Zone, e ele vai ser extremamente importante, porque é nele que iremos farmar os materiais pros novos sistemas. O que eu não consegui confirmar é se vai dar pra pegar esses materiais nas outras dificuldades, porque eu acredito que esse modo Omega deve ser bem difícil e os jogadores mais novos não devem conseguir concluí-lo. É bem possível também que o intuito desse modo seja realmente ser o conteúdo endgame do jogo mesmo, só pra quem já tá bem forte. É, quando sair a atualização, a gente vai descobrir como é que é. Warp System. Aqui vai ser outra ótima forma de fortalecer ainda mais seus personagens. Quando você upar um Seguil pro level 40, você conseguirá desbloquear dois novos buffs, que se chamam Warps pra aqueles Seguils, como se fossem uns encantamentos. Os buffs são esses aí. Reparem que eles dependem da posição do Seguil, e eles vão do level 1 ao level 3. Teremos alguns Warps específicos pros personagens, mas eles não estão incluídos nessa lista. Como esse que tá de exemplo na imagem que o jogo divulgou, que aumenta o level da skill do Okeanos, desde que esteja equipado por ele, obviamente. E sabe o que é mais fenomenal desse sistema? Você pode escolher os buffs que você quiser. Chega de depender de sorte pra deixar a sua waifu mais forte. Mas como isso vai funcionar? Pra desbloquear os Warps, você precisa desses três materiais. O azul você vai usar pra escolher o Warp level 1, e os outros dois vão ser pra upar o level do Warp que você escolheu. Esses três materiais você vai comprar com essa moeda vermelha, lá na loja do Hazard Cleaning, e ela vai ser dropada no novo modo Omega Hazard. Sem segredo. Eu vi essa imagem no Red, e achei super importante mostrar pra vocês, pra vocês verem como esse Warp System é forte. Aqui vemos a comparação de duas personagens. As duas estão no Rank S. A Tsukuyomi tá com todos os sigils da facção, e a Azura só com três. A Tsukuyomi tá com a arma dela, e a Azura não. Ou seja, até aqui a Tsukuyomi tá mais forte. Mas ela não tem nada de Warps nos sigils, e a Azura tem todos os Warps no máximo. E por causa dos Warps no máximo, a gente consegue ver que a Azura tem 1300 a mais de força que a Tsukuyomi. O cara do post disse que com os Warps no máximo, dá pra conseguir aumentar mais ou menos até uns 2000 de força na personagem. Um aumento bem considerável. Eu gostei bastante desse sistema, ainda mais que ele não depende de sorte. É só tu ir farmando que uma hora você consegue pegar tudo. Teremos também o aumento do level máximo dos sigils, do level 40 agora pro level 60, mas aqui tem um detalhe. Pra subir acima do level 40, você tem que fazer o Reconstruct mais caro que trava o sigil no personagem. Com o level máximo aumentado, mais os Warps, acredito que agora a gente já deve ver alguns personagens chegando a 30k de força quando estiverem no Omega. Pra fechar os novos sistemas, teremos o sistema de Forja, que você poderá transformar um sigil em qualquer outro sigil, mantendo todos os status dele, incluindo posição, level, encantamento, etc. Mas aqui também teremos um detalhe. Pra poder forjar outro sigil, é necessário que o sigil que você escolher também tenha sido travado ao personagem através do Reconstruct. Os materiais usados são esse sigil core, que a gente já usa pra fazer o sigil de 5 estrelas, e esse novo material azul, que eu acredito que também deve dar pra pegar no novo modo Omega do Hazard Clinic. A partir dessa atualização, vai ser bem importante jogar o Hazard Clean Zone devido a esses novos sistemas. Eu acho que eles criaram esse sistema de Forja pensando quando você pegar o Omega com o personagem que já tá buildado. Pra quem não sabe, quando o personagem atinge o Omega, você precisa apenas de 2 sigils do mesmo set pra ativar o efeito dele em vez de 3. O que permite que você use 3 sets diferentes em vez de 2. Logo, 2 sigils vão ficar inúteis em relação ao efeito de set. E se você já o tiver reconstruído, eles só vão servir naquele personagem, então não tem muito o que fazer. Ou você fica com 2 sigils sem ativar o novo set, ou você vai ter que jogar eles fora e farmar 2 novos pra ativar o terceiro set no seu personagem Omega. Com a Forja, você simplesmente vai transformar 2 desses sigils já buildados no novo set que você quer sem perder nada. Vai ser um sistema bem situacional, mas deve te ajudar em algum momento no futuro. Pra fechar, foi anunciado ontem um novo evento de guilda onde a sua guilda tem que se registrar pra participar e o registro começa após a atualização no dia 10. E um extrazinho, nos foi mostrado 2 skins nova, a Knight of Lore da Atena, que inclusive, pelo que eles falaram, dá pra pegar de graça no evento, show de bola, e essa skin do tiro aí que vai ser paga. E é isso aí, galera. Tudo que deve chegar de novo aí no 1.4 dia 10 de outubro. Deixem seu like e no dia 11 deem uma olhada aí no canal que já deve ter saído o guia da Atena. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!